Olá pessoal, dando continuidade ao nosso ciclo de seminários, hoje nós temos o prazer de receber aqui a professora Catiane Silva Conceição, daqui do nosso programa, ela trabalha no ICM-CUSP. O título do trabalho dela é a Generalization of the Negative Monomal Distribution. Para os que estão chegando agora no programa, a professora Catiane tem formação em Estatística pela Universidade Federal da Bahia, em 2006. Ela atuou no Instituto de Saúde Coletiva da UFPA como UFIS de IC, no CNPq, ela é mestre em Biometria e Estatística Aplicada pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, em 2008. Pulando aqui, resumindo um pouco a biografia dela, ela é doutora em Estatística pela Universidade Federal de São Carlos, com bolsa da FAPESP, e ela atua em modelos de regressão, principalmente, né? Modelos de regressão para dados de contagem, para ser mais específico. Recentemente, ela fez um pós-doutorado no Department of Statistics da University of Connecticut, em STORS, e as suas áreas de interesse aqui estão, perdão, Catiane. Envolve distribuições discretas, modelos de regressão para dados de contagem, interência beisiana, interência computacional e estatística aplicada. Eu passo agora a palavra para a professora Catiane, fique à vontade para começar, Catiane, e quando você terminar, nós abriremos para perguntas, tá bom? Ok, obrigada, Michel, pela apresentação. Queria agradecer muito o convite e ter a sua oportunidade de compartilhar um pouquinho do que eu tenho feito, né, da minha parte aqui de pesquisa. Então, basicamente, a minha apresentação hoje, eu vou falar de uma generalização da distribuição binomial negativa, eu venho trabalhando ainda com mais generalizações em torno dessas distribuições e outras distribuições discretas. Esse trabalho foi feito em conjunto com os professores Marinho, Francisco Lousada e Naline, né, que é a professora lá de Connecticut, que me supervisionou nesse período de pós-doutoramento. A minha apresentação hoje, basicamente, é parte de um resultado, de um artigo publicado no finalzinho do ano passado, na Communication Statistics. Aqui está a referência completa, ele ainda não tem o volume, a página, mas com dói, aqui já está disponível online. Quem se interessar, então, pode ter essa referência aí já disponível. Um breve resumo da minha apresentação, uma introdução, falar da distribuição binomial negativa zero modificada, que é justamente a generalização da distribuição binomial negativa, falar dos casos particulares e uma forma de escrever essa nova distribuição na versão HODL, falar da estimação dos parâmetros e propriedades mais associada aos estimadores dos parâmetros. Um estudo de simulação, parte dos estudos de simulação, basicamente, e aplicações em conjuntos de dados reais. E, por fim, eu faço alguns comentários relevantes de toda a pesquisa. Então, qual é a ideia principal do trabalho? Basicamente, a gente está interessado em dados de contagem, né? É a principal característica e, com isso, o interesse principal é na frequência da observação zero, ou seja, a quantidade de observação zeros que ocorre no conjunto de dados. Olhando especificamente para essa frequência de zeros, a quantidade de observações zeros podem ocorrer nos dados, no conjunto de dados, de tal forma que tenha uma inflação dessa observação. A gente diz que o conjunto de dados é zero inflacionado. Pode ter uma quantidade de zeros satisfatória, para até mesmo ser explicado por uma distribuição binomial negativa tradicional. Pode ter uma frequência de zero muito baixa do que é pretendido ao supor uma distribuição binomial. Nesse caso, a gente caracteriza o conjunto de dados como um zero deflacionado e ainda pode ter situações práticas onde a observação zero não foi observada, ou seja, o meu conjunto de dados tem apenas observações positivas. E aí, nessa situação específica, vem a pergunta, tem chance de ocorrer um zero, simplesmente não ocorreu, ou não há chance de ocorrência do zero? Então, no caso onde não há chance de ocorrência de ocorrência de zero, significa que, de fato, a distribuição é truncada, então a probabilidade de ocorrência de zero é zero. E quando há chance de ocorrência de zero, ou seja, a probabilidade é positiva e simplesmente não foi observada, não ocorreu no conjunto de dados, a gente diz que esse conjunto de dados é zero deflacionado, ou seja, ocorreu poucos zeros do que de fato a gente esperaria, ou não ocorreu nenhum zero, do que de fato a gente esperaria que ocorresse. Então, particularmente, eu vou me restringir a esses casos aqui de zero inflação, de binomial negativa tradicional, zero deflação e quando o conjunto de dados não tem zero, mas é truncado. Então, para essas situações específicas, a proposta é utilizar uma extensão da distribuição binomial negativa, que é a distribuição binomial negativa zero modificada. E quais são os problemas em torno de um conjunto de dados que a gente quer analisar? Primeira coisa, como a classe de interesse é a classe de zero, é basicamente essa discrepância na frequência dessa observação, que pode ser zero inflacionado, zero deflacionado. Nesse caso, a gente diz que é uma zero modificação qualquer que seja. E além disso, da discrepância da frequência de zero, a gente pode também ter a dispersão associada ao conjunto de dados. No caso, o conjunto de dados pode ser sobredisperso, equdisperso e subdisperso. Então, para contornar esses problemas, a distribuição binomial negativa zero modificada é adequada para contornar essas situações. E aí, o que que tem aqui, o que que há na distribuição binomial negativa zero modificada que torna ela vantajosa, principalmente na ocorrência desses problemas? Eu vou adicionar um parâmetro na função massa de probabilidade e com esse parâmetro, conjuntos de probabilidade proveniente que podem ser explicados por uma distribuição binomial negativa, também pode ser explicada por essa distribuição mais geral. Então, eu vou ter um esforço maior ao estimar esse parâmetro que eu tô adicionando na função massa de probabilidade. E aí vem as questões. Quais as vantagens ou desvantagens ao utilizar um modelo mais geral que tem um parâmetro a mais para ser estimado, mesmo em situação que a distribuição binomial negativa pode ser utilizada de forma adequada? Além das vantagens ou desvantagens, né, que pode ocorrer, qual é a perda associada a isso? Qual é a perda que a gente tem ao considerar essa distribuição mais geral? Então, basicamente, para apresentar qual é a distribuição mais geral, né, a gênero da distribuição binomial negativa, então eu tô apresentando aqui a função massa de probabilidade da distribuição binomial negativa zero modificada, que é basicamente, a base dela é a função massa de probabilidade da distribuição binomial negativa, introduzindo aqui um parâmetro p, que é responsável pela modificação das probabilidades, principalmente da observação de interesse, que é a observação zero, tá? Então, esse i aqui é uma função indicadora que vai assumir o valor 1 quando y foi igual a zero. Só para chamar atenção, a parametrização da binomial negativa que está considerada nesse artigo é basicamente essa função massa aqui. E esse parâmetro p, responsável pelas modificações das probabilidades, tem que satisfazer esse espaço aqui paramétrico, ou seja, p tem que estar entre zero e esse limitante superior, onde esse limitante superior vai depender da probabilidade de zero da distribuição binomial negativa tradicional. No denominador aqui, basicamente a probabilidade das observações positivas, tá? Só chamando a atenção aqui que ela é bem parecida com as distribuições de misturas tradicionais, o que difere é que esse parâmetro p pode assumir um valor maior maior do que 1. Como é uma distribuição mais geral, ela tem casos particulares que vai depender exatamente dos valores atribuídos a p. Então, quando p foi igual a zero, a gente tem uma distribuição degenerada, que não é de interesse. É como se a gente tivesse um conjunto de dados formado apenas pela observação 0, ou seja, a probabilidade de ocorrência de 0 é 1. Quando o parâmetro p é um valor entre 0 e 1, a gente tem um caso particular de 0 e inflação. Então, no caso, a gente tem a distribuição binomial negativa 0 e inflacionada. Quando p é igual a 1, o caso particular é a própria distribuição binomial negativa. Quando p está entre 1 e esse limitante superior, a gente tem um caso de deflação de 0. E nesses casos, a gente tem a distribuição binomial negativa 0 e deflacionada. Quando p é exatamente o limite superior, a gente tem um caso particular, a distribuição binomial negativa 0 truncada. Então, observe que essa distribuição geral comporta quatro distribuições como casos particulares. Só para ilustrar aqui, para falar desse limite de p, principalmente para os casos de deflação, que na prática a gente tem pouco trabalho explorado acerca disso. Eu fixei aqui dois valores de Φ, Φ igual a 0,5 e Φ igual a 5. E estou botando o valor daquele limite de p à medida que aumentamos o tamanho do parâmetro μ, que é a média da binomial negativa. Então, observem que à medida que a média cresce para o Φ, no caso aqui em meio, esse gráfico da esquerda, nós temos que o limite de p está se aproximando da distribuição binomial negativa tradicional. Ou seja, não tem mais chance, não tem mais probabilidade de casos de deflação. Com o Φ aqui 5, observem que de fato o comportamento se mantém, esse limite vai diminuindo à medida que a média aumenta, mas observem que com a média grande aqui a gente tem conjuntos de possibilidades, de probabilidades de ocorrência de casos deflacionados de zero. E, é claro, propondo uma nova distribuição, a gente busca algumas características associadas a ela. A primeira aqui que eu apresentei, outras características também podem ser obtidas, tá? E tem um artigo mais geral que apresenta muitas outras, mas basicamente vou apresentar aqui apenas a média e a variância. E uma vantagem dessa nova distribuição, é que para obter o valor esperado da variável aleatória que tem distribuição binomial negativa zero modificada, que eu tô chamando aqui ó, de μzmnb, vai ser exatamente o parâmetro de modificação vezes a média da distribuição binomial negativa tradicional. Ou seja, tendo conhecimento da média do parâmetro p, a gente consegue diretamente obter a média da binomial negativa zero modificada. Da mesma forma para a variância. A variância, no caso, tendo conhecimento da média da binomial negativa, o parâmetro p de modificação e a variância da binomial negativa, a gente já consegue obter diretamente a variância da variável aleatória que tem distribuição binomial negativa zero modificada. Então, a gente consegue obter essas quantidades mais facilmente. Outra característica importante é o índice de dispersão, justamente para a gente ter a caracterização do conjunto de dados, se ele é sobredisperso, equidisperso ou subdisperso, que é definido como a razão entre a a variância e a média. Eu não coloquei aqui a expressão totalmente, tá? Mas, basicamente, a razão dessas quantidades sumariza nessa quantidade final aqui, ó, onde vai depender do índice de dispersão da binomial negativa mais um termo aqui que depende da média do parâmetro p. Então, vamos pensar no caso de inflação, de fato, onde p está entre 0 e 1, a gente sempre vai ter um índice de dispersão maior que o índice de dispersão da binomial negativa, consequentemente é sobredisperso, já que a gente tem conhecimento que a binomial negativa é sobredispersa, e a gente pode ter equidispersão e até mesmo subdispersão somente na situação onde esse parâmetro p é maior do que 1. Consequentemente, a gente vai reduzir uma quantidade desse índice aqui de dispersão tradicional, tá? E aí comporta os casos de equidispersão e subdispersão, reforçando para essas duas situações só no caso de zero deflação. Eu fiz aqui uma ilustração desse índice, fixando novamente dois valores de Φ e fazendo a média variar. Calculando esse índice, a linha vermelha aqui, ó, esse gráfico da esquerda, que é para Φ meio, a linha em vermelho corresponde ao índice de dispersão igual a 1, ou seja, a equidispersão. Aqui, ó, temos valores de μ e π entre 0 e 1, basicamente essa linha contínua aqui, ó, corresponde a π tendendo a 0, né? O maior valor para 0 e inflação. Essa linha tracejada corresponde ao valor de π igual a 1, ou seja, a medida que vai crescendo o π, ó, se aproximando de 1, a gente tem a binomial negativa tradicional. E essa linha pontilhada corresponde ao valor de π se aproximando do limite superior. Aqui, basicamente, o limite superior, ou seja, a distribuição truncada. Então, o que é que nós podemos concluir aqui com esse gráfico? Que para os casos de inflação e binomial negativa tradicional, o índice de dispersão é sempre positivo, isso a gente já é conhecido, então a gente tem sempre sobre dispersão. E no caso de zero deflacionado, quando o μ é baixo, especificamente para valor de π também baixo, a gente tem uma subdispersão, até mesmo possibilidade de equidispersão. Tá? À medida que essa média vai aumentando, os dados vão se tornando, conjuntos de dados se tornando como sobre dispersos. Aumentando esse valor do parâmetro Φ, a gente tem que diminuir a ocorrência de subdispersão, até mesmo equidispersão. Então, a gente precisaria de um valor de média muito baixo, muito próximo de zero, para que, de fato, a gente tenha conjuntos de dados subdispersos ou até mesmo equidispersos. Que, na prática, a gente não tem essas situações. Uma outra forma de escrever a função massa de probabilidade da distribuição binomial negativa zero modificada, é considerar sua versão HODL. Basicamente, é um caso específico da versão HODL. Observem que a função massa é bem similar com aquela apresentada com a parametrização em P. O que tem agora, antes, a modificação das probabilidades era a partir da distribuição binomial negativa tradicional. E agora, a modificação das probabilidades vai ser a partir da distribuição binomial negativa zero truncada. A gente tem uma parametrização aqui, Ω. Ω vai ser o parâmetro responsável pelas modificações das probabilidades da distribuição binomial negativa zero truncada. Onde agora, o parâmetro Ω vai assumir valores entre zero e 1. Reforço novamente, que é diferente, apesar de ser bem parecida, é diferente das distribuições misturas tradicionais, apesar do parâmetro Ω assumir valor entre zero e 1. Mas a sua base de modificação das probabilidades inclui um modelo truncado no zero. Eu falei que é apenas uma versão, um caso particular da versão HODL porque, de fato, esse parâmetro Ω que é responsável pela modificação das probabilidades, ele tem que satisfazer essa restrição. Ou seja, calcular probabilidades utilizando essa parametrização em Ω é equivalente a calcular probabilidades com a distribuição binomial negativa zero modificada parametrizada em P. Apesar do Ω também estar entre zero e 1, a gente tem as caracterizações, vou voltar aqui um pouquinho, aqueles casos particulares que tem também sobre a parametrização de P. Só chamando a atenção aqui, eu já comentei isso, que no caso da versão HODL, a distribuição ZMNB tem como componente principal a distribuição binomial negativa zero truncada e a modificação das probabilidades vai ocorrer com base nessa distribuição. Essa distribuição da versão HODL pode ser vista como a superposição de dois processos, sendo um processo que produz apenas as observações zeros, que independe dessa componente da distribuição zero truncada, a probabilidade de ocorrência de zero basicamente é 1 menos Ω e a probabilidade de ocorrência de uma observação positiva qualquer, diferente de zero vai ser Ω vezes a probabilidade de ocorrência dessa observação com base na distribuição zero truncada. Então basicamente o primeiro processo é que produz as observações zeros e aqui as observações diferentes de zeros. Reforçando os casos particulares, apesar da gente ter Ω entre zero e 1, a gente vai ter sim todos aqueles casos particulares que eu apresentei para vocês lá com a parametrização de P, só que agora a gente faz levando em consideração a parametrização Ω. Então no caso a distribuição binomial negativa zero inflacionada vai ocorrer quando o valor de Ω estiver entre zero e 1 menos a probabilidade de zero da binomial negativa. Então esse vai ser o limite que vai definir os casos particulares. Quando o Ω for igual a esse limite, a gente tem a distribuição binomial negativa tradicional. Quando o Ω estiver entre esse limite que é 1 menos a probabilidade de zero e 1, a gente vai ter os casos deflacionados de zero. E quando o Ω for igual a 1, a gente vai ter a distribuição binomial negativa zero truncada. Qual a principal vantagem da parametrização em P com relação a parametrização Ω? Porque tendo conhecimento do valor do parâmetro P, a gente consegue indicar a caracterização do conjunto de dados e consequentemente a distribuição associada. E aqui a gente precisa fazer uma pontinha para de fato saber qual é a distribuição. Então apresentada a função massa de probabilidade, a gente tem agora as estimações dos parâmetros. Notem que a binomial negativa é um caso particular, então mesmo se o conjunto de dados puder ser explicado pela distribuição binomial negativa, a proposta é considerar sempre a distribuição binomial negativa zero modificada porque a gente não precisa ter conhecimento de fato acerca da quantidade, da frequência de zeros e até mesmo da dispersão existente no conjunto de dados. Então para estimação de parâmetros basicamente dessa distribuição, a gente vai supor aqui n realizações independentes de uma variável aleatória que eu estou denotando aqui por y, y e variando de 1 até n. Por simplificação eu vou considerar a parametrização em ômega, já que temos a superposição de dois processos, então eu vou considerar essa parametrização. Eu vou denotar por y aqui, ó, o vetor de observações da amostra aleatória, né, das n realizações independentes de y. E vou definir nj como sendo o número de observações j ocorrida nesse vetor de observações y, tal que a soma desses nj vai resultar exatamente no tamanho da amostra. E eu vou ter aqui d, que é o vetor contendo as informações sumarizadas do vetor de observações. Basicamente o vetor de observações y, nj e n. Então a função de, aqui eu estou apresentando diretamente a função log verossimilhança, tá, não vou entrar em detalhes nas contas nem focar muito nas expressões. Quando se constrói a função log verossimilhança, a gente percebe que ela é fatorável. A gente tem um termo que depende apenas do parâmetro ômega e outro termo que depende do parâmetro, apenas do parâmetro mi e fi. Basicamente essa parametrização em ômega como principal vantagem em relação à parametrização em P é exatamente isso. Estimar o parâmetro de modificação independente dos parâmetros mi e fi, tá. Com a parametrização em P a gente não consegue fatorar dessa forma. A gente vai utilizar o contexto de máxima verossimilhança, tá, para encontrar as estimativas dos parâmetros. Consequentemente a gente vai obter os estimadores de máxima verossimilhança para cada uma dessas quantidades, né, para cada um dos parâmetros de interesse. Então aqui basicamente a gente só consegue obter o estimador de máxima verossimilhança explicitamente com parâmetro ômega. Observem que esse estimador depende apenas, ó, de quantidades relacionadas aos dados, né, as informações amostrais. Que nada mais é que a proporção amostral de observações positivas. E no caso, pro parâmetro mi e fi a gente não consegue ter uma solução explícita e precisam ser determinados numericamente. A partir, ao obter as estimativas de máxima verossimilhança de ômega, mi e fi, a gente consegue obter diretamente a estimativa de máxima verossimilhança do parâmetro P, tá, que é dada por essa relação aqui. E tendo a estimativa do parâmetro P, a gente já tem qual é o caso particular que de fato explica o comportamento dos dados e a caracterização do conjunto de dados. Se é zero inflacionado, tradicional ou zero deflacionado, até mesmo zero truncado. Para esse processo de estimação, tem um resultado importante acerca da estimação dos parâmetros mi e fi, tá, então o resultado, eu não vou entrar em detalhes nas demonstrações, mas no artigo tem tudo explicadinho. Suponha que temos uma variável aleatória y com distribuição binomial negativa zero modificada. Esse resultado diz o seguinte, nós podemos estimar o parâmetro mi e fi dessa distribuição zero modificada, basta apenas considerar as observações positivas do nosso conjunto de dados, do vetor y, e dizer que essas observações são de uma distribuição binomial negativa zero truncada. Então, a partir da construção da verossimilhança para esse conjunto de dados restrito, a partir da distribuição zero truncada, a gente consegue obter de fato as estimativas dos parâmetros associados a zero modificada. Então, basicamente, aqui para vocês terem uma ideia, temos o vetor de observação y, tá, vou considerar apenas as observações positivas, então eu tenho um subconjunto que eu vou chamar aqui de y mais, E eu vou dizer que esse y mais é um vetor de observação de n mais realizações de uma variável aleatória y mais, que tem uma distribuição binomial negativa zero truncada com os parâmetros mi e fi. Só para relembrar aqui, a função massa de probabilidade da binomial negativa zero truncada é dada por essa expressão, tá, para valores positivos, ou seja, de zero a mais, de um a mais infinito, um, dois, três, processo de contagem. E construindo a log verossimilhança, né, associada a esse vetor de observações y mais, a gente tem essa expressão, e obtendo o vetor score associado aos parâmetros mi e fi, a gente verifica que os termos são exatamente os obtidos com a distribuição zero modificada, ou seja, o de mais é exatamente o elemento do vetor score associado a mi obtido pela zero modificada, tá, da mesma forma para o parâmetro fi. Garantindo assim que, de fato, eu posso estimar os parâmetros mi e fi da zero modificada a partir das distribuições zero truncada. Com isso, já que são equivalentes, eu estou aqui me baseando na distribuição zero truncada, tá, para obter informações, propriedade dos estimadores de mi e fi. Então, eu tenho aqui a matriz observada, a matriz observada, a matriz de informação observada, né, que é dada basicamente por essa expressão, ou seja, a segunda derivada, menos a segunda derivada da função log verossimilhança, e dada a matriz observada, a gente pode encontrar a matriz esperada, né, que é a matriz de informação esperada de Fischer, que eu estou denotando aqui por essa letra aqui, o j mais, ou seja, a gente tem um bloco da matriz de informação de Fischer associado aos parâmetros mi e fi da distribuição binomial negativa zero modificada. Consequentemente, dado que eu tenho um bloco lá, que foi obtido a partir da truncada, que eu sei que é equivalente, a gente tem diretamente a matriz de informação de Fischer associado aos parâmetros completos, né, da distribuição zero modificada, eu tenho aqui o bloco referente ao parâmetro ômega, e o bloco referente aos parâmetros mi e fi. São independentes, então a gente tem aqui zero, que seriam as derivadas de ômega em relação a mi e a fi. Então a gente vai ver as propriedades dos estimadores, então basicamente a gente vai ver as propriedades assintóticas como avaliando as variâncias desses estimadores. Então, basicamente, qual é a ideia? Se eu tenho uma distribuição zero, binomial negativa zero modificada, que comporta vários casos particulares, eu quero saber a situação restrita em quando o conjunto de dados pode ser explicado por uma distribuição binomial negativa, e eu estou utilizando uma distribuição mais geral, ou seja, o quanto que eu estou perdendo ao estimar um parâmetro adicional. E eu vou fazer isso avaliando a variância dos estimadores. Então, basicamente, eu vou calcular a variância dos parâmetros mi e fi, né, que a partir da matriz de informação de ficha, o inverso da informação de ficha, a gente consegue obter essas quantidades. Aqui eu coloquei apenas relacionando quem seriam os elementos, tá, com os elementos apresentados na matriz. E, com isso, eu vou obter a informação da eficiência relativa assintótica. De que forma? Comparando a estimação a partir da distribuição binomial com a estimação a partir da binomial negativa zero modificada, que é equivalente a zero truncada. Então, para a situação aqui agora, para a gente avaliar de fato essa eficiência, a gente precisa construir também a variância dos estimadores de mi e fi obtida a partir da distribuição binomial negativa, tá. Então, é equivalente a dizer que é a binomial negativa zero modificada, o parâmetro p conhecido igual a 1. Então, eu estou apresentando aqui diretamente a matriz de informação de ficha, para os parâmetros mi e fi de uma distribuição binomial negativa tradicional, que eu vou desnotar aqui por esses elementos aqui da matriz. No artigo, pessoal, tem todos esses elementos apresentados, tá, como é uma apresentação eu não coloquei aqui. E, novamente, a partir do inverso dessa matriz de informação de ficha, a gente consegue obter diretamente a variância dos estimadores de mi e fi da binomial negativa, que é dada por essas duas quantidades. Então, com isso, eu vou definir a eficiência relativa assintótica, né, que nada mais é que a razão da variância desses estimadores. Ou seja, para o parâmetro mi, aqui que eu estou apresentando do lado esquerdo, eu vou ter a variância do estimador obtido pela binomial negativa e a variância do estimador obtido pela binomial negativa zero modificada, que a gente já sabe que é equivalente à binomial negativa zero truncada, tá, é a mesma coisa. E eu vou fazer também a avaliação dessa eficiência relativa para o parâmetro fi. Só para apresentar aqui o comportamento teórico dessa eficiência relativa, tá, eu fixei aqui três valores de fi, esse gráfico da esquerda, são para três valores de fi, variando a média, qual seria o valor dessa eficiência relativa, ou seja, qual seria o valor da eficiência relativa para um determinado fi, à medida que a média cresce. Observem que, teoricamente, se não há perdas, eu espero que essa razão aqui seja próxima de um, significa dizer que a variância desse estimador é próxima à variância desse estimador. E analisando o gráfico aqui, o que eu posso observar? Quando o fi é baixo, ó, fi meio, que é essa linha contínua, à medida que a média cresce, a eficiência relativa vai se aproximando de um, ou seja, a variância dos estimadores, de fato, estão se aproximando, não havendo perda na estimação. Mas, à medida que esse fi cresce, a gente tem uma redução aqui, né, observe que a gente precisa aumentar muito a média para que, de fato, atinja a eficiência. Quando o fi é igual a 5, observem que está ainda muito longe, com uma média igual a 20, muito longe da eficiência que atinge o valor 1. Para o parâmetro fi, então, basicamente, eu fixei três valores de mi, e fiz o parâmetro fi variar entre 0 e 5, e observei o seguinte, que, ó, independente do valor prefixado para mi, a gente tem que, haverá sempre perda na estimação de fi, né, teoricamente, eu esperaria se não houvesse perda se aproximando de 1, não se aproximando de 0. Então, para o parâmetro fi, sempre vai haver perda na estimação. Então, para fazer, de fato, um estudo de comparação, para ver o que pode acontecer com relação à estimativa pontual, né, desses parâmetros, principalmente quando os dados podem ser explicados por uma distribuição mais simples, a gente considerou critérios para avaliar isso, basicamente, critérios de seleção de modelos e algumas medidas de evidências. Então, antes de apresentar os critérios que foram considerados e as medidas, só reforçando aqui, a gente tem um vetor de observações que são provenientes de uma distribuição binomial negativa a 0 modificada. E só para chamar a atenção aqui, ó, eu vou denotar um teta, chapéu e estrela, como sendo as estimativas dos parâmetros da distribuição binomial negativa a 0 modificada. Então, eu tenho a estimativa de mi, fi e p, ou mi, fi e ômega, tá? Dependendo qual a parametrização que eu vou considerar aqui. E eu vou denotar o teta, chapéu, linha, as estimativas dos parâmetros da binomial negativa tradicional, ou seja, mi e fi apenas. E a gente vai avaliar, então, essas estimativas a partir dos critérios de seleção de modelo e as medidas de evidência. Basicamente, para esse trabalho, a gente considerou três critérios de seleção de modelos. O AIC, que é muito conhecido. O BIC, chama a atenção do KIC, que é um critério pouco utilizado. Mas qual é a vantagem desse critério? Basicamente, que ele leva em consideração a matriz de informação de ficha. Então, a gente achou que isso era um fator relevante. Então, a gente resolveu, sim, incluir esse critério para avaliar a estimação desses parâmetros. E, no caso, para as medidas de evidências, eu preciso definir algumas quantidades aqui para deixar claro o cálculo dessas medidas. Eu vou considerar que J representa todas as observações ocorridas, todas as observações distintas ocorridas no vetor Y. Eu vou denotar por PJY a proporção amostral da observação J, no conjunto de dados. E eu vou denotar por π chapéu J a proporção estimada da observação J. Só que esse πJ pode ser, ora, pela distribuição binomial negativa zero modificada. Então, vou utilizar as estimativas dos parâmetros associados a essa distribuição. E, ora, eu vou calcular esse π chapéu J com as estimativas dos parâmetros binomial negativo, ou seja, a distribuição tradicional. Então, as medidas de evidências consideradas foi a distância euclidiana e a divergência de Kuback-Leber, que o cálculo basicamente leva em consideração as proporções amostrais e as probabilidades estimadas com cada uma das distribuições. Então, vou ter o cálculo dessa medida segundo o ajuste da distribuição binomial negativa e eu vou calcular novamente essa medida segundo o ajuste da binomial negativa zero modificada. A mesma coisa para a divergência de Kuback-Leber. Definindo isso, né, apresentando essa ideia do que a gente vai fazer para avaliar exatamente isso, a gente fez um estudo de simulação. O primeiro estudo de simulação foi basicamente para avaliar a eficiência dos estimadores. Então, como foi feito aqui esse estudo, esse primeiro estudo? Conjunto de dados foram gerados de uma distribuição binomial negativa tradicional e aí fez-se o ajuste tanto da binomial negativa quanto da binomial negativa zero modificada. E com isso, a gente verificou a razão da variância dos estimadores. Aqui no caso, o tamanho da amostra, o gráfico da esquerda, o tamanho da amostra 150, fixamos um valor de fito, apresentando aqui apenas para meio, e o gráfico da esquerda temos um tamanho de amostra 500 com o mesmo valor de fito. Então, observem que para os dados simulados, né, os dados artificiais gerados, foram 100 conjuntos de dados, e calculamos para cada conjunto a eficiência relativa. Aqui essa linha pontilhada, essa linha aqui tracejada, é a teórica, e aqui os box plots correspondem às estimativas. Então, novamente, a gente sim tem o mesmo comportamento que a gente previa com a eficiência teórica, né, à medida que a média aumenta, de fato a gente tem aproximação das variâncias dos estimadores, ou seja, atingindo a eficiência. Quando a gente aumenta o tamanho da amostra, apenas reduz a variabilidade dessas estimativas, né, da eficiência, e ainda mantém, é claro, a mesma eficiência à medida que o parâmetro nem cresce. No caso do parâmetro phi, a gente já sabia, a partir da análise teórica, que haverá perda, então, de fato, com os estudos, com os conjuntos de dados artificiais, a gente também confirma isso, de fato a gente vai ter perda. O mi aqui considerado foi um mi relativamente alto, um mi 5, e de fato a gente vai ter sempre perda na estimação do parâmetro phi, tá, que aumentando o tamanho da amostra, reduz apenas a variância dessas estimativas da eficiência assintótica. E um segundo estudo diz o seguinte, tem perda no parâmetro phi, então, quanto que isso impacta nas estimativas de fato? Então, a gente fez aqui um segundo estudo de simulação para avaliar a performance dessas estimativas, tá, Então, a gente considerou dois tamanhos amostrais, tamanho 150 e 500, diferentes casos agora, a gente sabe que não haverá perda para o caso de inflação e deflação, mas pode ocorrer perda para essa situação. Então, consideramos o único valor para phi, phi meio, e consideramos três valores de mi. Então, calculamos o vício e o erro quadrático médio. Então, a gente observa que o vício é bem pequeno, bem próximo de zero, se reduz ainda mais quando aumentamos o tamanho da amostra, e isso acontece para todos os parâmetros, inclusive para o parâmetro phi, que a gente tem consciência que há perda na estimação. E o erro quadrático médio também é um valor muito baixo, à medida que aumenta o tamanho da amostra, esse valor também é reduzido. E o terceiro estudo foi para avaliar os critérios de seleção de modelo, e também as medidas de evidências consideradas nesse trabalho. Então, basicamente, para esse estudo, 100 conjuntos de dados foram gerados considerando esses parâmetros aqui, ou seja, conjuntos de dados foram gerados de uma distribuição zero inflacionada, tradicional, zero deflacionada, considerando dois tamanhos de amostra, 150 e 500, diferentes valores de mi, o parâmetro phi a gente só considerou um, na verdade eu só estou apresentando um, mas tem outros valores também para phi no artigo. Feito, para cada conjunto de dados, ajustou a distribuição binomial negativa e a distribuição binomial negativa zero modificada. E foi-se calculado o percentual favorável para a distribuição zero modificada. então observem que aqui, vamos pegar esse caso específico aqui que é zero inflação onde de fato tem uma modificação de zero, os critérios AIC, BIC e KIC, né, à medida que a média aumenta, de fato apontaram para zero modificado, ou seja, indica de fato que tem uma zero modificação. Quando a média é baixa, ele tem ainda um pouquinho de ele, ele aponta binomial negativa como menor. Eu não coloquei aqui, mas tem uma outra definição que explica isso, é justamente de modelos em compras, que eu tenho um conjunto de parâmetros da binomial negativa que explica o comportamento desses dados, mas quando eu vou olhar aqui para as medidas de evidência, não só para essa situação como para todas as outras, o percentual favorável à distribuição binomial negativa zero modificado é aproximadamente 100% para todos os casos. Então o que eu posso dizer aqui? Qualquer situação, qualquer que seja o conjunto de dados, é melhor eu utilizar a distribuição binomial negativa zero modificada que de fato a estimação pontual dos parâmetros e o intervalo de confiança vai me dar a garantia da caracterização do conjunto de dados, até mesmo se uma distribuição binomial negativa for adequada. E aqui é só nessa última coluna é o percentual onde o intervalo de confiança não inclui o valor 1. É claro, se o conjunto de dados é inflacionado de zeros, eu não quero que inclua 1 para não ter o caso particular binomial negativo. E de fato, nos casos que há zero modificação esses percentuais são altos e no caso que não há zero modificação esse percentual tem que ser baixo, ou seja, de fato tem que garantir que veio de uma distribuição binomial negativa, ou seja, o intervalo de confiança contém o valor 1. E por fim, a gente tem que ver de fato o que está acontecendo em situações reais, analisar alguns conjuntos de dados reais. Então, o primeiro exemplo, basicamente, os dados referem-se ao número de gambás observados em 151 localidades na Austrália. Cada um desse local tem tamanho de aproximadamente 3 hectares. Então, aqui eu apresento a distribuição de frequência, então, observem que fazendo a leitura aqui, em 95 locais não foi observado gambá. E assim por diante. Temos a média amostral desse conjunto de dados, uma média baixa, desvio padrão, temos aqui uma estimativa baseada nas informações amostrais do índice de dispersão maior do que 1, indicando que os dados são sobredispersos. E observe que aqui, essa frequência de zero, há um questionamento, será que há uma inflação da observação zero? Então, para esse conjunto de dados, foi ajustada a distribuição binomial negativa zero modificada e também a distribuição binomial negativa. temos aqui as estimativas dos parâmetros associados a cada uma dessas estimições. Observem aqui, a estimativa do parâmetro P foi 0,4, ou seja, menor do que 1, indicando que o conjunto de dados é inflacionado de zero. Quando a gente olha o intervalo de confiança, de fato, não inclui o valor 1, que seria o caso particular binomial negativa, então, garantindo sim que o conjunto de dados é zero inflacionável. Então, aqui tem um índice de dispersão calculado a partir das estimativas desse parâmetro. Observe que essa estimativa aqui foi próxima ao obtido com os dados amostrais, diferente com a binomial negativa. E avaliando os critérios de seleção de modelos e as medidas de evidência, todos apontaram para, de fato, a distribuição binomial negativa zero modificada. Ou seja, o que a gente pode concluir? Que, de fato, o conjunto de dados é inflacionado de zeros e, no caso, uma distribuição binomial negativa zero inflacionada explica adequadamente o comportamento desses dados. Eu apresento aqui agora a comparação das frequências observadas com a frequência esperada com cada uma das distribuições. O cinza, claro, é com a binomial negativa zero modificada e o mais claro aqui, que é o branquinho, é com a binomial negativa. Observamos aqui a proximidade dessas frequências, observada da frequência esperada com a binomial negativa zero modificada. Então, de fato, consegue explicar bem o comportamento dos dados. O segundo exemplo, a gente tem que o conjunto de dados correspondem à contagem de ácaros vermelhos europeu em folhas de maçã. Esse estudo foi realizado na Estação Experimental Agrícola de Conericante e, basicamente, 25 folhas foram coletadas de cada uma das seis árvores do pomar e foram contadas o número de fêmeas adultas. Então, aqui temos que em 70 folhas investigadas não teve nenhuma fêmea adulta. Então, essa é a leitura. Então, aqui temos a distribuição de frequência, a média amostral, o desvio padrão amostral e a estimativa com base nos dados, nas informações amostrais do índice de dispersão. Novamente, índice de dispersão maior do que um, indicando que esse conjunto de dados é sobredisperso. Novamente, teve-se o ajuste da distribuição binomial negativa, a binomial negativa zero modificada, temos aqui as estimativas dos parâmetros. Olhando aqui para a estimativa do parâmetro P, da binomial negativa zero modificada, observe que ele é próximo de 1. Quando a gente olha esse intervalo de confiança, o 1 está contido aqui, de fato, indicando que a binomial negativa poderia ser utilizada. aqui temos a estimativa do índice de dispersão, bastante próximo às duas distribuições e também próximo do valor obtido com os dados amostrais. E quando a gente vai olhar os critérios, seleção de modelo e as medidas de evidência, eles são bastante próximos, tá? Alguns apontam para zero modificada, alguns apontam para binomial negativa. Mas observem que, de fato, a zero modificada está apontando para binomial negativa. e as estimativas dos parâmetros e até mesmo essa medida de divergência que leva em comparação às frequências observadas e esperadas está apontando para a sua adequabilidade também. Então, aqui a gente tem a comparação da frequência observada e a frequência esperada com cada uma das distribuições ajustadas. apesar de fato a distribuição binomial negativa será adequada, observe que a zero modificada também conseguiu explicar adequadamente essas frequências, reforçando, né, o uso dessa distribuição mais geral. E, por fim, a gente tem aqui um terceiro exemplo, os dados referem-se ao número de conglomerados bacterianos em filmes de lute. basicamente esses dados foram obtidos a partir de um experimento adicionando 0,01 mililitro de leite em uma lâmina microscópica e foi espalhado com uma agulha em uma área de um quadrado e após esse experimento verificou-se o número de conglomerados. Então, aqui em 56 lâminas não ocorreu nenhum conglomerado, né, temos aqui a distribuição de frequência e essa leitura dos dados. Temos aqui a média amostral, desvio padrão amostral e com isso a gente tem uma estiva ativa com base nos dados do índice de dispersão, novamente maior do que 1, indicando que o dado é sobre disperso, o conjunto de dados é sobre disperso. Então, para esse conjunto de dados foi ajustada a distribuição binomial negativa, 0 modificada e a binomial negativa. Notamos aqui, principalmente a estimativa do parâmetro P, o parâmetro P é superior a 1, observe que o limite aqui do intervalo de confiança é exatamente 1, dando a suspeição assim também para a binomial negativa. Quando a gente vai olhar os critérios de seleção de modelo e as medidas de evidência, a gente tem aqui algumas oscilações, né, contando as escolhas entre os modelos, mas no geral as medidas apontaram para a binomial negativa 0 modificada. Como P é maior do que 1, então no caso está dizendo que esse conjunto de dados pode ser explicado sim pela distribuição binomial negativa 0 deflacionada. E a gente faz essa comparação, né, das frequências observadas com as frequências esperadas com cada uma dessas distribuições. Observem aqui a 0 modificada, que deu deflação de 0, ou seja, temos poucos 0 nesse conjunto de dados, está bem pertinho das frequências observadas. Então, como comentário final, né, alguns comentários, a gente tem que a distribuição binomial negativa 0 modificada, ela é construída a partir da modificação das probabilidades da distribuição binomial negativa tradicional. Ela é uma distribuição mais ampla e flexível, tá, ampla no sentido, ampla e flexível no sentido de comportar tanto discrepância na frequência de 0, quanto a questão de dispersão dos dados. Só chamando atenção que a binomial negativa 0 modificada também inclui a binomial negativa tradicional, que é comumente usada para analisar dados de contagem, então, teoricamente, a gente pode sim considerar esse modelo mais geral. Para os conjuntos de dados apresentados, observem que a gente tinha para cada uma característica, então, para os três, ou seja, para 0 inflação, a quantidade tradicional, né, que seria binomial negativa, e a 0 deflação, a distribuição binomial negativa, 0 modificada, teve um bom ajuste, né, se mostrou adequada. Então, esse, de fato, com esses exemplos mostram a flexibilidade dessa nova distribuição, da proposta dessa distribuição, principalmente nas características relacionadas à frequência de zeros e também a dispersão, apesar de todos os conjuntos de dados apresentados aqui serem sobre dispersos, tá? E é claro, eu preciso vender o meu trabalho, né, preciso vender meu peixe, nós recomendamos, qualquer que seja a situação, o uso da distribuição binomial negativa, 0 modificado, principalmente porque eu não preciso ter qualquer conhecimento prévio acerca da discrepância da observação 0 e até mesmo com relação à dispersão dos dados. Basicamente, aqui tem umas principais referências que foram utilizadas para o desenvolvimento desse artigo, tá? basicamente, esse artigo aqui, que foi resultante da minha tese de doutorado, onde tem as distribuições séries de potência 0 modificadas, inclui também outras distribuições além da binomial negativa, as extensões da binomial negativa, tá? Então, esse aqui é uma base. E é isso. Obrigada, espero que tenha aproveitado bem o que eu quis mostrar. Obrigado, Tatiane. Bom, abrindo para comentários ou perguntas, gostaria de saber se alguém quer fazer alguma pergunta para a Tatiane ou gostaria de fazer algum comentário. Tá bom, o Mário vai falar, eu ia falar, mas eu vou esperar o Mário falar primeiro. Mário, por favor. o Michel, se quiser, pode falar antes de mim. Não, o que é a vontade? Tá bom, Tatiane, parabéns aí pelo trabalho, generalizações bastante interessantes. Você trabalhou com algum tipo de resíduo para esse tipo de modelo? No sentido de usar os resíduos para verificar a vontade de ajuste? Não trabalhei com os resíduos, Mário. Porque, de fato, aqui eu só estou apresentando a distribuição quando eu estou levando para o contexto de modelo de regressão, eu já tenho trabalhos nessa linha, aí sim eu faço o análise dos resíduos, mas para a distribuição diretamente eu não fiz. Porque é basicamente comparar, né, o observado com o estimado, né? É, uma coisa que, tá bom, a Vera, eu não quero te interromper, né, o menino, você não vai te falar. Não, eu tenho vontade. Minha pergunta é, assim, uma coisa mais de curiosidade, Cate, é a questão da distribuição zero modificada série de potência. Ela é mais geral do que a zero modificada binomial negativa? Na verdade, é uma classe de distribuições. A distribuição série de potência zero modificada tem várias distribuições. inclui também a distribuição binomial negativa. Por exemplo, a gente tem a posição zero modificada, a gente pode ter a geométrica zero modificada, a binomial negativa zero modificada. Então, ela é bem mais geral do que a binomial negativa, é um caso particular. Na verdade, a binomial negativa zero modificada é uma das distribuições pertencentes à família séria. potência zero modificada. É a mesma coisa, a gente não tem a família série de potência, distribuições de distribuições. A gente não tem a poção, a binomial, a cônsula, uma série de distribuições. A gente faz a mesma referência para a zero modificada. Entendi. Entendi. Tá. Então, ela é bem mais flexível. Você lembra, né, que a Cat, Cat, né, ela trabalhou com a... A poção, né? É isso, mas dentro da família, né, da série de potência, né? E a gente pegou bem essa ideia da Huddling, né, dessa parametrização que ficou bem legal quando a gente propôs como variável de fragilidade, né? No fundo... Você viu esse nosso artigo que ficou muito legal. No fundo, no fundo, Vera, a gente, eu também trabalho sempre com a versão Huddling, mas por que eu gosto de apresentar os resultados com a parametrização em P? Eu estimo o parâmetro ômega e volto para obter a estimativa de P, porque com o parâmetro P eu tenho a caracterização direta. Se o P está entre 0 e 1, então, de fato, eu trabalho com a Huddling, depois eu encontro a estimativa do parâmetro P para ter a caracterização direta do meu conjunto de dados, ou seja, da distribuição que está sendo utilizada, qual é o caso particular. Eu sei que eu gostei dessa ideia de trabalhar com essas famílias aí, discretas, e a gente está com a Cátia, e nós estamos agora pensando em outras coisas aí que você está fazendo. Mas tem outras, tem mais extensões em torno dessas. A gente está gostando da ideia porque está fazendo, ficando uns trabalhos bem legais mesmo, bem interessante. Que bom. Obrigada. E parabéns pela apresentação, linda, sempre muito tranquila, muito didática, parabéns, viu? Obrigada. Ok. Agora eu tenho uma pergunta bem simples, na verdade. Porque a sua apresentação, Cátia, ela foi bem didática, boa parte das perguntas que surgiram na minha cabeça, dúvidas, você logo em seguida respondia, então... Ai, que bom! Não sobrou muita coisa. Mas uma curiosidade que eu tive é que você aborda a situação que é superdispersão, ecodispersão, subdispersão. No caso do ecodispersão, ele seria um competidor para Poisson, né? Exatamente, compete com a Poisson. Mas observem, mas observem que a distribuição zero modificada binomial negativa é muito mais geral. Eu nem precisaria calcular as estatísticas descritivas iniciais se eu quisesse, de fato, utilizar ela para saber se tem uma tendência de ecodispersão. Porque se tiver a ecodispersão, de fato, a binomial negativa zero modificada também comporta essa situação. É claro que eu vou ter um esforço maior. Aí seriam dois parâmetros a serem estimados, né? De fato, eu não avaliei, não fiz um estudo em torno disso, o que pode, de fato, acontecer, já que também a zero modificada comporta a ecodispersão, gerando dados de uma Poisson e avaliando a binomial negativa zero modificada nessa situação. Eu fiquei curioso com relação a isso. Se você tinha chegado a comparar alguns resultados numéricos... eu vou pegar um IC com essa sua ideia. Ah, eu... Já vou pensar na iniciação científica. Porque, no fundo, um problema que costuma ser comum, penso eu, não sou nenhuma experta nessa área, mas eu acredito que isso seja um problema comum, quando você generaliza uma distribuição, as estimativas tendem a apresentar um erro padrão maior em decorrência da generalização. no seu caso, isso não parece ter acontecido, né? Ficou muito... Não, mas de fato tem. Para o parâmetro FI sempre vai ter. Mas não a ponto de atrapalhar, né? Não atrapalha a estimativa pontual, exatamente isso. Por isso que eu fiz o estudo para avaliar o erro quadrático médio e o vício. De fato, não. Para o parâmetro MI, se a média for grande, de fato, a gente não tem essa perda, os erros padrões aí no caso, tanto com a binomial negativa, se aproximam. Mas reforçando que só vai haver perda se de fato os dados puderem ser explicados por uma distribuição binomial negativa tradicional. Se for uma inflação ou uma deflação, então de fato a gente já tem uma zero modificação. Então propõe-se uma distribuição alternativa. De fato, a gente já pensa em utilizar uma alternativa binomial negativa. E a vantagem da zero modificada é exatamente isso, que ela comporta tanto a inflação quanto a deflação de zeros, que não precisa ser conhecida se existe ou não, não precisa fazer um teste para verificar se há inflação ou não. Excelente. Uma última vez, alguém ainda tem alguma pergunta? Vai que eu tenha falhado. Excelente. Então eu gostaria de agradecer a Catiane pela gentileza de ter vindo aqui ao nosso sítio de seminários e trazer essa apresentação tão bacana. Que isso, Michel, foi um prazer. Que bom. Eu vou interromper somente, vou interromper a gravação. bom.